Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Boku no Hero em 10 minutos É do canal Tisukiwara, eu acho que é assim que fala Foi um dos membros aqui do canal que me sugeriu pra ver este vídeo Eu estarei vendo como se naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações Eu lembro que eu já vi há um tempão atrás aqui no canal esse estilo Eu acho que eles vão fazer tipo como se fosse redoblando o anime Pelo menos o que eu entendo, sei lá, né, pelo que eu me lembro no caso, né Eles vão redoblar algumas cenas do anime até chegar no ponto final É basicamente isso, eu acho esse estilo bem interessante Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negócio Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal Sejam bem-vindos! Ai que delícia, hein? Traders, a poderosa Black Shark está aqui Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão, ué Vem brincar comigo, vem! Sem rolação, sem demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro Depois a vinheta, valeu, ué Meu nome é Izuku Midoriya E essa é a história de como eu me tornei o maior herói de todos Porra, eu aliminei com isso, eu já tô tomando spoiler Desculpa! Eu lembro dessa parte Nossa, como eu quero ser um herói Nossa, que legal ser um herói Nossa, eu vou me tornar um herói Desculpa, mas não pode virar herói, não É, eu não vou ser um herói Ah, se não vai mesmo Super-homem? Eu mesmo Quer dizer, não, eu sou uma mágica, você não me conhece? Não Almate, 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 almate Definitivamente eu não te conheço, é um mendigo Jovem Midoriya, eu vou te dar o meu poder O que que eu tenho que fazer? Treinar Puta coisa, mano Ai, seu poder é o crossfit? Quase isso Anime errado, caralho Para conseguir o meu poder, você deve comer o meu pentelho Pentelho? Cabelo Pois eu quis dizer Esse colégio é seguro mesmo? Sim, mãe, 100% seguro Impossível de algo perigoso acontecer Só sim Puta que pariu Que do no caralho, meu Deus do céu Não tem como dar mais pra mim que isso Acho que eu posso me aproximar com todo esse sol Meu Deus do céu, o Gui me ajuda, ele quer me matar Volta aqui, seu merda, não foge de mim, não Socorro, o Gui me ajuda, que calor Vai gritar, meu Deus do céu, tu vai morrer Ô, professor, alguém não tem que parar eles, não? Não, tá tudo seguro Impossível acontecer algum problema Imagina Meio, coitado Ô, Kiritima, posso ter individualidade mesmo? Eu posso endurecer qualquer parte do meu corpo Qualquer parte? Qualquer parte Né, Bacu? Obla! Fih Bem-vindos ao campo de treinamento Esse é um dos lugares mais seguros da cidade Então, não precisa se preocupar Olá, Marilene Ô, caraca Sacanagem Fica tranquilo, galera Eu protejo vocês Ai, 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 ai Eu ainda estou aqui Fiquem calma Desse jeito, mano Olá, pros giranhas Venho lhes apresentar meu amiguinho Ai, meu Deus O Pintão Ia lá Pokémon, ataca Puta, caraca Ah, parece que esse Piroc está devolando de novo Entendi a referência Mãe, posso participar de Encara do Colégio? Sim, meu filho Mas vai ser seguro lá Claro, mãe Vai ser 200% seguro Confia, pô É o seguinte Vocês todos vão se matar E quem sobrar ganhou Eles vão se matar Sim Ah, que vontade de cagar Comecem a luta Eu vou te mostrar que sou uma mulher empoderada e independente Cala a boca, porra Caralho, Bacu Super machista opressor, bicho Você entendeu, né? Vê se não usa aquele teu fogo Como ganhar de tudo com aquele negócio? Fica tranquilo, meu champa E eu não vou usar, não Imagina, pô Ah, porra Caralho Caralho Essa batalha foi maneira, cara Na moral Ele não gosta de apanhar Seis horas e meia depois Tá com medinho, né? Por que não usa esse foguinho aí? Porque você mesmo pediu pra mim não usar Então agora eu tô pedindo pra tu usar Mas eu não quero Então vai a merda Quando botar fogo? Puta caraca Botar fogo X brilho Eu vou apanhar pros dois Alguns momentos depois E aí, porra Foi todo mundo embora Oh, bemedoria Estou indo pra Bahia E o véio vai cuidar de ti Como assim, oh, Mike? Pulo Bom dia Tua tia? Bom dia Catarina Bom dia A vizinha? Puta que pariu Que velho surdo do caralho Ei, quer um pãozinho de mel? Ô, moleque Vaza daqui Eu acabei de ser atacado Pelo Jack Stripador Jorginho Matador? Você que é voador? Endeavor Endeavor, onde? Falei errado Desculpa A prova de hoje Vocês vão ter que lutar Contra os professores Mas vocês vão pegar leve, né? Mas é claro Olha, roa E aí, galerinha Beleza? O que que tá falando aqui? O meu game 3? Eu acho que eu chego um pano Pra ganhar dele Alô, The Rock? Meu Deus Que piada bosta Temos que deixar uma estratégia Para que possamos vencer Não podemos vacilar Em muito nenhum Sempre temos que estar Ontem à sua frente dele Ai, meu Deus Eu sou no mesmo time Que eu tô do Rock Será que eu peço ele em casamento agora Ou será que eu... Você não escutou alguma coisa Do que eu disse? Vem, Tudorock Fala Eu acho que o professor pode esperar um pouquinho Sabe o que tá faltando nesse anime? Episódio da Praia Pior anime do mundo Nossa, o mais que eu sou do comércio Com certeza não tem como dar errado Prazer, garotinho Meu nome é... Uh, eu lembro dessa faixa Você é o maior vilão desse anime Esse é o monstro Depois do golpe daqueles Isso realmente não tem como piorar E aí, heróizinho? Quem foi o desgraçado Que jogou pra garota? Nossa É o seguinte Nós temos que decidir qual é a melhor garota Você veio atacar a gente Só por isso? Bakugo, eles querem você Então anda com a gente E não se perde, entendeu? Sequestraram o Bakugo Então, galera O que dá pra esse moleque comer? Eu pedi uma pizza A pizza chegou! Que rápido É, pizza de... Ah! Tá poxa, minha nó Boa noite, gambara de trouxa Não sou Ludmila, mas... Cheguei aí Essa piada aí eu já ouvi em algum lugar Ô, galera Eu acho que eu tive um plano pra salvar o Paco E qual é? Bora voar Caralho Qual é a sensação De saber que a forma que você tentou esconder por anos Finalmente foi revelada para o mundo Ih, rapaz Tá bom, gente Qualmite é um mendigo? Ganhei do All for One Mas o mais importante Achei que foi maneiro pra caraca também Filmou tudo, né? Que profissionalismo! Depois de uma invasão no colégio Um sequestro de alunos E um incêndio no acampamento O diretor pensou Que seria uma ótima ideia Os alunos morarem no colégio Onde é o centro dos problemas Responsabilidade é tudo, né? Muita inteligência Você sabe que ele pode morar no colégio? É claro que esse bosta pode Padinha! Que isso! A mimim! E aí, Deco? Vamos sair pra comer alguma coisa? Aô, Iuraraca! Vamos... Eita caraca, bicho! Não fica duro! Duro! Uma sorte daqui Elas não acontecem duas vezes É melhor me preparar Para o pior Eu acho que eu tô duro Manda o papo reto, Deco Alguém te deu esse poder aí, né? Não! Por que o All Might Quer me dar o poder? Ué, mas... Ih! Mas eu nem mencionei o All Might Pum! Cheez de grita, muito bom! Jovem Midori Se você contar pra alguém Sobre o meu poder Vou te apresentar, meu amiguinho Fudeu! Apresenta a vocês Os mais picas desse colégio O sem olho A peituda E o Sasuke Posso trabalhar contigo? Sim! Não! Droga! Tô brincando Sabe imitar o All Might? Sim! Contratado Aí, menor, qual foi? Vou passar a visão Sou traficante mesmo, tá ligado? Trafico grama Trafico tráfico Trafico bala Se reclamar, trafico até criança Pera, ele disse criança Que isso! Aí, filhão Tira a mão do meu trafico De cuidar da minha filha Peraí, ele fuma a filha dele? Bom dia, belo pai de família É claro que você não traficaria a sua filha Porque isso é crime, certo? Ah, isso aí é bom no disfarce, hein? Vamos abordar os melianos Como todo cidadão merece ser tratado Over! Vou ensinar como invadir uma base Ele não tá vendo a parede? Caralho, ele bugou a parede Rapaziada, eu achei o impostor E eu achando que o impostor era o vermelho Peraí, mas a gente não tá jogando a manguia Ah, tu vacilou, otário Oxi Mais uma garota pelada? Vai pagar a pensão, Beco Mas que porra é essa de pensão, mulher? Eu nem te conheço Se liga, se você se mexer eu dou um tiro Não é possível, o cara tem uma arma É, é isso mesmo, eu tenho uma arma O que eu faço contra essa arma? Isso aí, ficar parado bem aí se não uso a arma Por favor, não use sua arma Peraí, eu não posso tomar tiro Putz Sabe como eu gosto de comer uma carninha? Como? No espito Não morre, patrão Caraca, mano Eu não terminei de pagar as parcelas da renda Eu tô tomando spoiler Eu tô vendo teu futuro aqui E toma cuidado com uma tal de Larissa Ela não vai te fazer bem O que tu tá falando, porra? Tu tá morrendo Poxa O soninho tá bom aí? Poxa, Igaraki Precisava acordar, velho Tu sabe que eu tenho insônia Desculpa aí Agora pra quebrar o clima pesado Partiu festa! Que caraca! Ah, seria bom alguém cantar, né? Seria, né? É, é uma pena não ter ninguém pra cantar É uma pena mesmo Pois é Ninguém Ah, mas eu posso cantar Contratado Meu Deus Quer ir pra uma festa amanhã comigo? Quero Já tá ligado que ela só tem 10 anos, né? Mas a idade não é só um número? E a prisão não é só um lugar? Mano É, o show vai começar E a prisão não é só um lugar? Vai começar essa bagaça! Ai Eita, caraca E aí, você viu lá o Júnior do Palmeiras ontem? Não, nem quero ver Uai, mas por quê? O Botafogo jogou ontem Não Então eu tô cagando! Tô na pegada Michael Jackson, tá? MJ, Michael, Michael, eles não ligam pra gente Toma aqui, ó Mandar um passeio Um álcool Aqui é o União Flasco, porra! Botafogo ao caralho! Você disse Botafogo ao caralho? Botafogo! É, Midori! Eita! O que é isso, bicho? Desculpa, muito bom! Desculpa, mas não pode virar herói não Ei, quer um pãozinho de mer? Ele falou assim, matar! Comecem a luta! Vai pagar a pensão, beco! Tenho certeza que ele não gosta de apanhar Acabei de ser atacado pelo Jack Stripador E aí, heróizinho? Ai, que bebe... Eu ia me chamar pra compreender do blog alguma coisa aí, mano! Alô, The Rock! Meu Deus, que bebe horrível! Tira a mão do meu tráfico! De cuidado da minha filha! Se liga! Se você se mexeu, eu dou um tiro! Eu pedi uma pizza! Ah, tu vacilou, tá? Essa piada aí eu já ouvi em algum lugar! Mas a idade não é só o número? Uai, mas por quê? Pra que é o União Flasco, porra! Bom dia, belo pai de família! E toma cuidado com o Mató de Larissa! Tem Dévoron? Claro! Labraba! Acho que pensei num tema para o próximo vídeo! Qual é o tema, Gento? Esse! Quem que é, Gento? Eu sei, Labraba! Você conhece meu segundo canal aqui no YouTube? Não! Bom, então eu vou te apresentar agora! É um canal de cortes que eu tenho aqui no YouTube Onde eu estarei colocando um corte da live da Twitch As lives também daqui do YouTube E também, de repente, até alguns cortes de alguns vídeos Aqui do YouTube! Então dá uma moral nesse canal também! Eu te garanto que você vai se divertir pra caramba! Beleza? Link na descrição! Cara, tá aí, gente! O Tsukwara é muito bom, cara! Eu não lembro se eu sou inscrito no canal dele! Deixa eu dar uma olhada! Deixa eu ver aqui! Se eu não for, já me inscrevo logo! Ah, eu sou inscrito já no canal dele! Mas eu vou deixar aqui um likeão aqui pra poder ajudar eles, tá? E se eu não me engano, foi no canal deles que eu vi os outros também falando Sobre esse estilo aqui, né? De animes em 10 minutos, em 15 minutos e tal, enfim! Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, deixem aqui nos comentários pra gente poder assistir junto! Eu gosto pra caramba desse estilo! É muito engraçado! Eu amo redoblagem! Por isso que eu gosto muito do voice makers e canais que fazem redoblagem também! Eu acho bem da hora! E esse estilo aí eu acho muito maneiro porque meio que ele traz um resumo do anime e ao mesmo tempo de uma forma bem humorada, bem divertida, bem legal de se ver! E não fica chato de ficar bem da hora! É verdade! Essa daí, da parte daquele cara que ele meio que... É... É... Não é que é? Ele atravessa as coisas, aquele lorinho, né? Ele tem um olhinho assim, meio esquisito É... Essa parte... Até aquela parte daquela menina chifrudinha lá eu vi, mas depois disso eu não vi mais! Então eu vou tentar retomar também esse anime aí porque é um anime muito bom! Boku no Hiro... Boku no Hiro! Quase que eu falo pico sem querer! Boku no Hiro, né? Boku no Hiro é vida! Boku no Pico é morte! Pelo amor de Deus! Sai pra lá! É isso gente, vou ficando por aqui! Muito obrigado a todos! Eu vou deixar o link desse vídeo do Tsukyuara na descrição do vídeo Pra vocês irem lá e deixarem uma moral pra eles E lembrando, se vocês quiserem outros vídeos dele, como eu falei, deixem nos comentários, tá bom? Peço também pra vocês deixarem o seu like aí pro Negão, tá bom? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve pra poder ajudar-me E assim ajudar também a engajar o canal do Negão Muito obrigado a todos! Eu aguardo mais vídeos! Até a próxima! E valeu! Fiquei sabendo que você é um cara que gosta da espada do Negão Mas ao mesmo tempo, ficou tão assustado que correu! Não estou sabendo de espada nenhuma Ah não, não, não diga, não diga, não diga, não diga Olha a espada, espada! Onde? Caiu nessa! Ca, 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 ca Alexandre Maria Alegre Maria